Essa aqui, maravilhosa. Bom, né? De banana ainda. Mas é boa, farofinha. É isso, minha gente. Então vamos para os ingredientes? Cuca de banana. Vamos para a farofinha delícia que você está vendo aí na sua tela. Uma xícara, mais 3 quartos de xícara ou 200 gramas de farinha de trigo. Isso. Um terço de xícara, mais uma colher de sopa ou 75 gramas de açúcar refinado. Um quarto de xícara, mais uma colher de sopa e repetir. 75 gramas de manteiga sem sal. Isso. 2 gramas de canela em pó. Uma gema. Para a massa, 4 xícaras ou 480 gramas de farinha de trigo. 15 gramas de fermento biológico seco. 10 gramas de sal. 3 quartos de xícara ou 125 gramas de açúcar refinado. 1 quarto de xícara ou 45 gramas de manteiga sem sal. 3 ovos. 3 quartos de xícara ou 200 ml de leite. E para a cobertura, banana. 700 gramas de bananas em fatias. Qual banana? Banana. Banana nanica. Nanica. Mas pode ser prata também, só não pode ser da terra. Tá, porque daí dá um... Nanica e de preferência madura também. Sabe aquela que está na sua casa aí? Está quase com aqueles mosquitinhos. Mosquitinho adora banana, né? É... Bem madurinha, essa é legal. Essa é legal para a gente fazer a cuca. Bem gostosa, viu? Gostei. Bem legal. Vamos começar a fazer a farofinha então. Vamos. A farofinha é super simples, tá? Começando aqui, gente, ó. Colocar farinha de trigo. Essa farofinha é... Obrigado, Ab. Essa farofinha é tradicional da cuca. Tem que ter essa farofinha para fazer a cuca, tá? Não tem jeito. Canela. Uma gema. Manteiga. Pode ser em ponto de pomada, não tem problema. Manteiga, gado, Ab e açúcar. É esse aqui, ó. Pera aí. Errou! É esse açúcar aqui. É que é tudo igual. Eu fui pela quantidade. É o açúcar. Acertou! Acertei, acertei, acertei. Agora, Ab, ó. Vamos fazer uma farofinha mesmo, tá? Essa aqui a gente não vai fazer uma massa. É fazer uma farofa. É tipo um crumble. É isso que eu ia falar. É tipo um crumble mais crocante, no caso. Então, ó, faça a farofinha. Simples. Ah, essa farofinha eu posso colocar em outras coisas, desde que vá para o forno. Porque tem farinha e tem gema, então precisa ir para o forno, tá? Não tem jeito. Mas você pode colocar em outras tortas, outros pães. Nas frutinhas. Pode, não tem problema nenhum. Coloque isso. Nas frutinhas dá. Você assa só a farofinha numa assadeira, vai mexendo para não queimar, né? Dá para colocar também. Fica legal. Ó, tá feito. Essa aqui é a farofinha... Simples assim. Simples assim, tá? Ó, essa é a farofinha que a gente vai usar em cima da cuca, do pão cuca. Ok. Para fazer a cuca... Essa a gente pode deixar aí que eu vou utilizar. Para fazer a cuca, Abel, ó. Simples também. Eu simplifiquei ao máximo, tá? Ah, mas eu faço diferente. Tem problema. Vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tá. Não se preocupa não, tá? Vai dar certo. Eu coloco um pouquinho do fermento aqui. Não ponho todo o leite. Ponho só um pouquinho do leite. Só para dar aquela dissolvida, Abel. Se você tiver a batedeira gancho aí na sua casa, né? Aquele com o batedor gancho, pode colocar tudo direto. Não tem problema que também vai funcionar. Pode pôr tudo, tá? Sem problema nenhum. Ó, já diluí. Aí sim, ó. Posso vir com açúcar. O açúcar... O fermento se alimenta do açúcar, né? Isso é importante. Sal. Tem que ter sal. Mesmo a preparação sendo doce, precisa colocar sal. Sal. Que o sal equilibra a fermentação. Vou colocar manteiga. Tá cegado, Abel. Manteiga aqui. Pronto. Os ovos. Pronto. E daqui a pouquinho eu coloco a farinha. Deixa eu misturar aqui primeiro, ó. Pronto. Fazer aqui uma pastinha. Sempre pra facilitar você que faz na mão. Você, como eu aqui, que faço na mão. Então você também na sua casa vai fazer desse jeito aqui, ó. Que é muito mais fácil. Você faz uma pastinha. Pronto. Aí sim, com a mão, de preferência, sem a luva. Sem a luva. Que é mais fácil, tá? Você coloca a farinha. Vai usar mais o leite, chefe? Vamos usar o leite. Vamos usar o leite agora. Aí, ó. Você vai colocando aqui, vai misturando tudo isso. E aí eu vou pedir pra Abel colocando o leite pra mim. Por favor, Abel. O leite, gente, o líquido, né? Sempre no final, tá? Sempre no final, que é aqui que a gente vai ajeitar. Vai ver se precisa de mais líquido, se precisa de menos líquido. Por isso que eu sempre deixo ele pro final. Não coloque todo o líquido agora, neste momento. Porque pode ser que a sua farinha precisa de um ajuste. Isso é comum, tá? Cada marca de farinha tem lá a sua... É... Sua gramatura ali de... De moer, né? Cada um... Uma é mais fina, uma é mais grosso, um tipo de farinha X, um tipo de trigo Y. Depende muito disso. Então... Aí, tá vendo? Eu não vou precisar de mais líquido. Demais, né? Sobrou um pouquinho de líquido, ó. Dá uma olhadinha. Sobrou só uma panelinha de líquido. Só uma gotinha. Uma gotinha. Então não precisa mais. Aí, ó. Com as mãos de preferência... Aí, ó. Só um pouquinho. Com as mãos de preferência, você vai mexer essa massa até que ela fique lisa e bem enxuta. Quando ela não estiver mais grudando na sua mão. Então você vai sovar essa massa. Diferente da primeira massa que a gente fez... Esse é um pão. Esse é um pão. O pão precisa de glúten e precisa de elasticidade, tá? Boa. Por isso que é importante você fazer... Você sovar o pão. Sempre que você pede lá, sove o pão. É fundamental. Isso porque desenvolve fermentação. O fermento se alimenta aqui do açúcar. E também desenvolve o glúten que deixa a massa bem elástica, né? Ponto de véu que a gente fala na profissão, né? E aí é isso, gente. Você vai mexendo essa massa. Vai sovando essa massa por aproximadamente uns 10 minutos. Ou até que ela fique bem lisinha e bem enxuta. Feito isso, Wabe, você já vai colocar essa massa pra fermentar direto numa assadeira. Tá. Direto, tá? Ou você coloca numa assadeira redonda, igual eu fiz ali. Porque eu já tenho uma na geladeira. Ou você coloca numa assadeira retangular, quadrada, como você achar melhor, tá bom? O formato, neste caso, é indiferente. O tradicional, Wabe, se faz no retangular ou no quadrado. Porque facilita a hora de você cortar também. Você fazer um aproveitamento 100% do seu pão. Do pão. Mas neste caso aqui eu resolvi dar uma mudadinha e eu fiz na minha forminha redonda. Olha só, Wabe, como essa massa cresce. Nossa, ela cresce, né? Ela fica muito linda. Aqui tem mais ou menos uns 600 gramas de massa. Ela ficou bem embaixo, assim, ó. Quase um dedo só. Então ela dobra de tamanho. Então você precisa deixar ela dobrar de tamanho. A fermentação, neste caso, é muito importante. Vai ser feita uma única fermentação só. Só uma fermentação. Então quando ela dobrar de tamanho, você vai contar uns 30 minutos ali mais ou menos. Tudo depende da região que você mora. Apesar que o Brasil inteiro tá calor, né? Tá um calor aí, é um absurdo, um calor pra cada um. Então você vai levar aí mais ou menos uns 20 a 30 minutos realmente pra poder fazer essa massa que ela fermente muito bem. Cubra com pano, com plástico filme e deixa ela fazendo o trabalho de fermentação. Ou 30 minutos ou até que ela dobre de tamanho. Certo? Certo. Feito isso, como eu tenho a minha já fermentada, aí você vem aqui e coloca as bananas na parte de cima, assim, ó. A cuca não é um pão recheado. É um pão coberto com banana e com a farofa. Aí você espalha a banana. Pode cortar de uma outra maneira também. Você que manda aí, tá? Não tem muita regra não, viu, Ab? Você viu que eu sou uma pessoa que não gosto de regra, né? Não tem muita regra não, tá? Como você fizer aí na sua casa, não tem problema. Eu sempre falo aqui que eu gosto de fazer na nossa cozinha aqui como você faz na sua cozinha. Não adianta eu ficar usando equipamentos aqui sofisticados, equipamentos que a comida vai sair perfeita, sendo que na sua casa você não consegue enxergar nesse nível. Não vai conseguir nem produzir. Então não faz sentido. Então eu faço como se você estivesse fazendo aí na sua casa mesmo. Aí, ó, espalha bem a banana. De preferência, como eu falei, uma banana madura, que fica mais gostoso. E aí, no final, a nossa farofinha. Tcharam! Tcharam! Essa farofinha faz todo sentido, hein? É muito, muito boa essa farofinha. Dá uma crocância incrível. Aí você espalha bem, Ab. Pode caprichar na farofinha, tá? Tá. Não tenha medo dela. Pode caprichar mesmo, mesmo, mesmo. Olha que beleza. Bom, né? Bom, bonito. Delícia. Tem pergunta pra você. Opa, tem pergunta pra mim? A da Ana Júlia, belezinha. Ana Júlia assiste, acho que a gente, todos os dias, viu? Assiste, vizinha, hein? Que bonitinha. Ela é pertinho de nós. De Taubaté, São Paulo. Boa tarde, Ab e Chef Léo. Tudo bem? Tudo ótimo, Ana Jú? Posso trocar a banana por outra fruta? E aí, Chef, pode? Pode, claro que pode. Ó, eu já fiz de uva aqui. Uva é legal também. Pode fazer de uva, aquela uvinha assim, caroça, é bacana. Pode ser um abacaxi, maçã. Maçã deve ficar bom. Maçã é tradicional também. É, né? Cuca de maçã também é bem tradicional. Sabe uma coisa legal também que fica ali? E a goiabada, pode colocar pedaços de goiabada, se você quiser. Dessa mesma maneira aqui. Coloca bastante pedaço de goiaba aqui, coloca a farofa por cima e leva pra assar. Dá pra fazer assim. Dá pra fazer de pêssego em caldas, se você quiser. Olha! É, dá pra fazer de várias coisas, várias coisas. Mas de preferência, se não for a banana ou a maçã, sempre uma fruta cozida, né? Porque senão vai soltar muita água. Ah, vai soltar muita água, né? Aí não é legal, tá? Se você for usar abacaxi, por exemplo, abacaxi em caldas, figo. Olha, de figo ia ficar incrível. Fica bom, né? Figo em caldas também. Pode fazer, tipo, uma geleinha também? Pode também, não tem problema. Pode fazer, pode fazer. Porque daí deve ficar bom também. Pode fazer, sim. Não tem problema nenhum. Gostei. E aí você escolhe a fruta que você quiser. Exceto a banana e a maçã, que você pode colocar. A uva também você coloca crua. Algumas outras frutas é bom você dar uma cozida nela ou comprar ela em caldas, tá? Mas funciona assim. Agora conta aí pra mim o que nós faz. Aí a gente faz o seguinte, olha só. Você vai ligar o forno. Agora você liga o forno. Vai ligar o forno a 180 graus. Pré aqueça seu forno. Qualquer coisa que você for colocar no forno. Parece repetitivo, mas é mesmo, tá? Pra você entender que qualquer coisa que você for fazer no forno precisa pré-aquecê-lo antes. Não tem jeito. Então você liga ele uns 10, 15 minutos antes aos 180 graus. Viu que ele tá bem quentinho? Aí sim, você coloca o seu pão dentro. Sempre na grade do meio, isso é importante. E deixa ele assando ali, gente, pelo menos uns 30 minutos, tá? De 25 a 30 minutos. Aí muita gente vai falar assim, ah, mas a sua cuca está queimada. Não é queimado. Confia em mim. Essa coisa que a gente tinha, essa ideia que a gente tinha da massa branquinha, né? Isso não é o correto, assim. É uma massa que não chegou no seu ponto ideal de fermentação ou de assar. Ela não chegou no seu ponto ideal ainda. Porque se você não faz isso, essa comida pesa em você. Porque a fermentação, ela continua dentro do seu estômago, né? Assim como você vai comprar um pão francês, por exemplo, ah, eu quero o mais clarinho, tal. O mais clarinho é um pão que não fermentou ainda corretamente. Ele não assou de forma correta ainda, tá? Mas se você gosta também, não tem problema, tá bom? Fica ao seu critério. Aí, ó, vou colocar pra assar essa aqui agora. E já vai tirar outra. Já vou tirar outra, é. Agora, eu devia ter desligado antes a torta. Ficou quente o bão. Ficou quente? Ah, né, gostoso. Gostosinha também. Olha que bicho. Que bolo bonito, hein? Que coisa linda, Viane. Vou até colocar a tabuinha aqui em cima, ó. Coloque-se. Eu vou desenformá-la aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma tractana. Vamos ver se eu consigo desenformar, porque... Consegue. Porque aqui tem um processo aqui, ó. Olha, mas você vai com tudo? Eu vou com tudo aqui, ó, pera aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pega aí embaixo. Ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. Vem. Vamos cortar no meio, Viane. No meio aqui, ó. Pra galera ver, ó. Olha só. Nossa, que macio. Nossa, isso aqui é uma delícia. Olha aí, gente. Olha isso aqui. Ó, Brasil, olha aí. Olha só. Arrasou com a nossa cara. Bonita, né? Bem legal. Se eu deixo ela mais clara, aqui o centro vai ficar cru. Ah, entendo. Entendi, né? Vai falar assim, ah, não é a banana. Não, porque você não assou direito a cu. Tá? Então é importante ela assar mesmo, ficar caramelizada. Se você não gosta da casa, que é uma delícia, né? Dá pra outra pessoa, que a Biane gosta. É, eu gosto. A Biane gosta. Eu gosto. Vamos ler a mensagem? Ah, boa. Legal. Ai, que bonitinho. Ah, que legal. Luiz Alves, Fazenda Rio Grande, Paraná. O amor da minha vida é minha esposa Eveline. No dia mais importante, feliz e abençoado por Deus e Nossa Senhora Aparecida. Te amo demais, meu amor. Que lindo vocês dois, Luiz e Eveline. Um beijo grande. Que lindo, né? Que gostoso. Demais, muito legal. Beijo, que Deus abençoe o amor de vocês, viu? Marta de Maitá, Amazonas. Dia do amor, esse é o meu amor. Ela e o amor dela. Uma pessoa maravilhosa. Estou enfrentando um câncer e ele é meu parceiro nessa luta. Ô, Martinha, isso é amor. Você viu como a Lele falou pra gente hoje, né? A psicóloga, que o amor é a gente estar com a pessoa que a gente ama e a gente vencer esses obstáculos, porque o amor não é uma felicidade todos os dias, né? Exatamente, exatamente isso. O amor é você estar em conjunto, enfrentando os desafios, na fé, no companheirismo. Que lindo. Que Deus abençoe o amor de vocês e que abençoe a sua saúde, que vai dar tudo certo, viu, Martinha? Um beijo pra vocês. Muito legal, muito legal a mensagem, viu? Um beijo. Um beijo, um beijo. Vânia Maria, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Esse é o amor da minha vida. Meu filho André, olha o sorriso dos dois, igualzinho. Vâninha, beijo pra você, beijo pro André. Tal mãe, tal filha, olha lá o sorrisão bonito, não é? Que legal, muito legal, muito legal. Um beijo. Um beijo. Juliana Gonçalves de Taubaté. Ô, família linda, meus amores são minha família. Um beijo, Juju, pra você e pra toda a sua família linda, viu? Que Deus abençoe vocês. Ah, que gostoso, eu adorei. Um beijo pra todo mundo, viu? A gente ama vocês. É. Muito amor aí pra vocês. Muito amor aí pra vocês. Vocês são demais. Muito amor pra todos vocês. Que gostoso. E aí, vamos nessa, Biane? Vamos, Nelson. Vamos comer com a mão mesmo, Biane. É, né? É. Vamos morder aqui assim. Também. Hum, bom, hein? Macio. Muito bom esse pão. Bom, né? Maciozão. E leve, né? É, fermentação, assar a maneira correta, né? Ah, bem importante isso. Não pesa, não. Hum, bom. Bom. Nossa, maravilhoso. Macio demais, Léo. O que mais faz com o Leonardo, hein? Hum, essa farofa... E agora? Me pegou bem ali, eu não me lembro. Pegou, não. Me pegou você comendo. Pegou. Gente, isso aqui tá bom demais. Bom, né? Macio demais, Léo. Tá mesmo. Nossa, delícia. E você vê que é uma massa não tão doce. Não, não é doce. Não tão doce. É uma massa bem equilibrada, né? Uma massa muito boa. Você põe uma manteiga nele que ele tá de boa. Para com isso, Biane. Olha, eu já me arrepiei toda manhã. Dá pra pôr uma manteiga. Que fica incrível. Dá pra colocar numa chapinha. Tomar um café da manhã. Não sei nisso. Ai, boa ideia. Já vou levar metade pra casa hoje. Arrasou. Buita bola. Buita bola. Buita bola. Buita bola.